Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui, bem trazendo para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Esse vídeo será um vídeo de rotina, mas respondendo perguntinhas aqui. Perguntinhas de um desafio, né, que foi feito pela minha amiga aqui, fiel à Gleide Santos, né, a Amy, que ela me fizeram com ela, ela me convidou para fazer, eu achei interessante, eu vou fazer também, só que eu vou fazer assim, eu vou trabalhando aqui nas minhas coisas, eu vou fazendo e vou respondendo as perguntas, né, durante o vídeo. Eu vi isso no vídeo da Mariana, no canal dela, que eu também a desafiei, né, na tag da dona de casa e ela respondeu a pergunta, as perguntas, fazendo as coisas assim no vídeo dela, no meio do vídeo dela. Eu achei muito interessante, né, e eu vou fazer aqui do mesmo jeitinho assim, então, conforme eu for fazendo as coisas, eu vou falando da pergunta e vou respondendo, eu achei muito interessante. Então, bora começar esse vídeo aí, se você já gostou, porque vai ser dois em um, vídeo da rotina e respondendo o tag. Então, já deixa o joinha, se inscreve, comenta aí para saber que você veio aqui, tá bom? Deixa o joinha, se você gostou, se não gostou, também pode deixar o dislike, eu vou entender. E bora para o vídeo, então. Gente, eu vou começar aqui com a primeira pergunta e vou lavar essa loucinha aqui para você, para mim, né, no caso aqui. Olha isso, tá feio demais aqui. Então, assim, a primeira perguntinha é, você é uma pessoa atualizada? Assim, eu tento ser, né, na medida do meu possível, eu tento ser, porque é bom para mim, né, eu saber, preciso saber o que está acontecendo e é bom, é assim, eu procuro, procuro ser uma pessoa atualizada assim. Bora lavar a loucinha. Gente, aqui tá muito suja, olha o pó aqui, ó. Olha, gente, tá feia coisa aqui, viu? É que não dá para ver direitinho. Também vou te falar uma coisa, coisa, hein, não precisa ver, né, gente? Olha, agora sim, hein, ó. E vamos à segunda pergunta. Você gosta de música e qual? Eu gosto de música, gente. Eu gosto, sim. Fiz ali minha colinha ali, né, porque é bastante pergunta. Eu gosto de música, sim. Eu gosto de música rock e pop, gente, não tem jeito. Eu sou do rock and roll, eu gosto, sim, daquelas bandas barulhentas. Eu amo aquilo. Nossa senhora, é, aquilo é muita coisa para mim. Então, eu amo rock e pop, não tem jeito. Aqui na minha casa só rola esse tipo de música, não é? E foi rock e eu estou ouvindo. Então, não tem uma preferida para mim, são todas. Bora passar pano aqui. Gente, estou passando isso aqui, ó, no chão, coloquei a misturinha na água, né? E agora eu vou passar, porque está precisando, viu? Faz tempo que eu não varro aqui. É verdade, viu? Esse espiso aqui segura bastante a sujeira e não vai ficar. Aqui. E é isso. É isso, a gente vai enrolando, enrolando, enrolando. Às vezes aparece compromisso para fazer, e aí a gente vai enrolando, e aí não limpa. Até que chega no limite, né? Gente, olha aqui. Aqui, mais sujeirinhas ali. Gente, mais uma pergunta. Qual cantor marcou sua infância? Gente, não é que marcou a minha infância, mas assim, de quando eu percebi que era esse estilo de música que eu gostava, foi uma cantora, né? Talvez vocês conheçam ela, né? É a Alanis Morissette. Maravilhosa. Meu ídolo por muito tempo. Né? Até que eu percebi que esse era o meu ritmo de música, estilo de música. A Alanis, ela... Ela fazia, assim, um estilo de música que eu gostava. Que eu gostava, não. Que eu comecei a perceber que era bom. Então, é a Alanis Morissette. Olha aí. Só sujeira, gente. Vale a pena esse vídeo, hein? Fala a verdade. Muita sujeira. Respondendo perguntinhas. Muito bom. Bora lá continuar. Próxima perguntinha é... Gosta de novela? Sim, gosto de novela. Eu acompanho. Sim, novela. Eu acho interessante, mas... Eu assisto as novelas... É... Que não sejam apelativas, né? Enfim. Mas eu assisto, sim, novelas. Eu gosto. Inclusive, eu tô vendo uma que tá passando na bandeira antes também. Uma que é estrangeira. Tô achando bem interessante. Já tirou o excesso de água. Olha a cor desse pano. Muito preto. A afemaria. Gente, finalizando aqui o meu quarto. Olha isso. A sujeirinha tá aqui. Tem até moeda no chão. Meu Deus. Tem mais uma perguntinha ali que fala assim, ó. Qual novela você mais gosta? A novela que eu mais gosto é novela de época. Eu gosto de... Eu gosto de atualidade, mas novela de época eu acho... Eu acho muito legal. Que nem essa. Eu tô curtindo essa do Imperador. Eu tenho uma coisa com esse tempo. Eu gosto desse tempo, assim, sabe? De Imperador. Rainhas. Eu acho muito legal essa época. Nada a ver com escravidão. Escravatura, não. Pelo amor de Deus. Mas, com realeza, essas coisas eu acho muito encantador. Então, eu tô acompanhando esse Imperador, assim. Não perco um capítulo. Só quando não dá pra ver mesmo é que eu não vejo. Mas, eu acho muito legal, assim, você conhecer um passado, assim. Porque ele sempre dá uma... Ele sempre dá uma passada, assim, né? Na realidade das coisas. Então, eu gosto. Gosto de novela de época. Gente, fazendo aqui a higiene aqui no meu banheiro. Já passei o pano aqui. Tirei toda a sujeira que tava no chão. Porque ele fica mais no chão mesmo, né? E respondendo mais uma perguntinha aqui. Qual o ator que eu mais gosto? Não tem ator que eu mais gosto. Não tem. Não tem porque... Às vezes, um faz uma participação bonita, né? O outro é bonito, de beleza. Né? Então, não tem, assim, alguém que eu mais gosto. Não tem. Não tem. Então, eu vejo o conjunto. Geralmente, eu gosto de ver o conjunto. Então, assim, pra ajudar, eu vou dizer, assim, que eu gosto de gente, assim, que tem traços finos, sabe? Olhinho puxadinho. Acho muito bonito. Bom, mas não tem, assim, ninguém. Não que eu lembre aqui de imediato. Gente, assim, um filme, um filme que marcou foi aquele Ghost, Ghost, sim, eu vi no cinema. Ghost marcou minha vida. E, claro que, né? A Dirty Dancing também, muito forte. Dirty Dancing marcou. E o tema do Dirty Dancing, o filme, né? Marcou minha vida. E o Ghost, né? O tema do Ghost também. Marcou muito, 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 por muitos anos, assim, eu lembro dessa trilha sonora do filme Ghost. Agora, bora pra cozinha. Antes da cozinha, vamos passar na lavanderia, porque tá cheio de roupa, gente, pra estender. Olha isso. Continuando, respondendo as perguntinhas, que só tem mais três. Ah, você já foi fã de alguém número um? Não, gente, eu nunca fui fã de ninguém, assim, número um. Não, de jeito nenhum. Assiste alguma série? Sim, assisto série na TV. Assim, TV por assinatura ou a cabo. Não, não, não gosto, né? Mas assisto na TV aberta. Assisto sim. Amo, amo. Aquela do médico lá. Do médico que ele tem em Down, né? Gosto. Qual ator que você mais gosta? Não tem ou atriz? Não tem, assim, pessoal. Como eu falei anteriormente, né? É muito... Às vezes o cara vai bem. O outro é bonito. Então, não... É simpático. Então, não tenho, não, uma pessoa específica. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje tá bom. Finalizando aqui os dois. A tag e a rotina, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Gleide, eu espero ter respondido as perguntinhas. E foi esse o vídeo de hoje. Tchau! 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 Obrigado.